E a nossa viagem segue em frente. Eu agora estou em São Alôme Shopping, precisamente na porta da Bannes, que está com um novo projeto, um novo layout, uma loja muito bonita e que você precisa conhecer. Faça uma visita nas lojas Bannes e compre um presente para o grande amor da sua vida aqui nas lojas Bannes. Venha ver as novidades que a Bannes tem para você. E a Bannes não está vindo só com um novo layout, ela está mexendo com toda a parte de estrutura também dos funcionários. Para isso, a Miriam Uzada é uma psicóloga e está vindo dessa capacitação, que aliás não é comum. Uma loja de varejo, coloca uma psicóloga para trabalhar com o atendimento do público. É um diferencial todo especial que a Bannes está colocando. Com certeza, esse é um diferencial. Eu vim de outras empresas, de segmento de indústria, que já tem o RH estruturado. É um investimento que a Bannes está fazendo para os funcionários, que vai refletir no atendimento e com certeza nos nossos clientes e nos clientes Bannes. E sempre focado no atendimento em si, trabalhar com o RH, esse conceito público, Bannes e a parte de vendas. O foco basicamente é o atendimento. Com certeza, são técnicas de vendas, o que a gente pode melhorar para atender os clientes, trabalhar com o relacionamento de loja, que vai refletir com certeza no bom atendimento, no bom humor, no astral de você receber um cliente, né? Todo dia na loja a gente tem que estar bem. Então eu venho para ajudar nessa parte de pessoas junto com a Bannes. Bom, eu vou finalizar a matéria conversando com ela, que é a gerente da Bannes de São Luís Shopping. Felicidade hoje em ver essa loja muito bonita, uma das mais bonitas de São Luís Shopping. Com certeza, vem com estilo novo, com conforto para os nossos clientes e com muita novidade. Vamos falar em novidade, a nova coleção já chegou, já dá agora coleção nova, loja nova, agora está tudo novo. Com certeza, com muita novidade, com os preços também inesquecíveis, com calças também, com a partir de R$ 69,90. Agora está semana, o mês, dia dos namorados, então a loja está cheia de novidade, coleção nova e com preço também, ó. Eu comecei ainda pouco com a Miriam, psicóloga, dando apoio para a rede daqui de São Luís, e consequentemente a Bannes. E ela está falando muito sobre o atendimento. E aqui na Bannes, eu vejo que chega uma pessoa aqui, vocês às vezes dão uma camisa para combinar com aquela pessoa. É feito todo o trabalho, não é importante só vender, é vestir bem a pessoa. Com certeza, com certeza, porque no mercado que nós vivemos, é cheio de competitividade, então tem que ter atendimento diferencial para a gente poder competir. Então a Bannes está com essa novidade agora, com o psicólogo dentro da empresa, e trabalhando justamente a questão do bom, ou seja, um excelente atendimento. A Bannes veste muito bem pessoas de todas as idades, homens e mulheres, jovens, adultos, eu pelo menos, só uso Bannes. E assim, onde eu chego nos lugares, as pessoas chegam, perguntam e conversam, e isso é muito importante, vestir bem todas as pessoas. É o que eu sempre digo, onde quer que você vá, você vai melhor de Bannes. Francisca, para finalizar, eu quero que você faça um convite para as pessoas que estão nos assistindo, vim visitar a loja Bannes do Soundly Shopping, a outra loja Bannes dos outros shoppings, vão estar mudando também, mas começou por aqui. Faz um convite para o nosso público. Com certeza, estamos aqui, esperando todos vocês, com grande novidade, agora a tendência dos casacos, estão chegando férias, chegou a modinha dos casacos, tanto feminino como masculino. Venha conhecer, com certeza você vai ser bem atendido. E a nossa viagem segue em frente, e eu agora estou na Casa do Caranguejo, na Avenida Litorânea, onde além de todo tipo de marisco que você pode imaginar, o caranguejo, o sururu, o camarão, o peixe, também tem muitos outros pratos e uma novidade agora, mas quem vai falar é Volter, que é o proprietário da Casa do Caranguejo. Qual é a novidade de hoje, Volter? Olha, a novidade é que nós estamos colocando agora no cardápio, acrescentando no cardápio, a carne de sol suína, que é uma novidade, eu acredito, em São Luís do Maranhão. Você já tem a carne de sol tradicional, e agora está introduzindo a carne de sol suína, e também você me falou que tem carnes, outros tipos de carnes também aqui no restaurante. É, nós temos todo tipo de carne, é um restaurante completo. Com relação a caranguejo, nós temos de tudo, absolutamente tudo. Buqueca, é tudo, temos buqueca de peixe, caranguejo, camarão, o restaurante realmente é completo. Nós temos todas as comidas típicas do Maranhão. Aqui na mesa nós temos a novidade, que é a carne de sol suína, e também uma torta de caranguejo, seguida de um arroz de torresmo, e os acompanhamentos. Pirão, a farofinha, todos os pratos que eu estou vendo aqui, dá para duas, três, até quatro pessoas. Perfeitamente, todos os nossos pratos, é bem servido, dá para duas, três, até quatro pessoas comer. Bom, até a casa do caranguejo já tem esse nome já há bastante tempo, já é uma marca consolidada, certo? Mas aqui você pode comer o caranguejo também a qualquer hora do dia, seja de manhã, seja tarde, seja noite. Caranguejo aqui é direto, na beira da praia, mas só que no ambiente bem mais agradável. É, caranguejo nós temos todos os dias, não só caranguejo, como todos os produtos, nós temos de segunda a segunda, é de manhã, de tarde, de noite, diariamente, todo dia, realmente. E aqui na casa do caranguejo, você tem um vasto cardápio da culinária maranhense. Eu amo a peixada maranhense, aquela peixada que vem com pimentão, com a batata, com ovo cozido. Realmente, aqui o turista, ou a pessoa que mora aqui, quiser conhecer e degustar da culinária maranhense, casa do caranguejo, é o endereço certo. Olha, com certeza, toda a nossa culinária aqui é imbatível com relação ao sabor e à qualidade. Bom, até, aproveita, faça o convite do nosso telespectador, vim até a casa do caranguejo, que aqui não só tem caranguejo, tem a melhor culinária regional, na Vila de Dorânia, a qualquer dia, a qualquer hora. É, qualquer dia, à noite, ou de segunda a segunda, nós estamos aguardando você. E, inclusive, nós temos um parquinhozinho, bem simples, mas para os pais das crianças, ficarem tranquilos para degustar o nosso paladar. Você, com certeza, está com água na boca dessa torta de caranguejo, com essa carne de sol suína, e eu vou experimentar a já, já. O cheiro está agradável, pena que você não está sentindo esse cheirinho aí na sua casa, mas, olha, está aí a dica. Vem para cá, para a casa do caranguejo, na Vila de Dorânia, e vem experimentar o melhor da culinária maranhense. Vem para cá, para a casa do caranguejo,